Vamos lá, foi! E aí, BRs, e aí sonhadores, sonhadores que estão assistindo o canal e se inseram com o Sem Ganhos, acompanhando o Projeto Gringa. Pessoal, hoje é um vídeo mais informal, e nesse vídeo, é um vídeo, na verdade, que eu já devia ter feito, eu já devia ter feito ele há muito tempo, porque eu lancei um livro de como aprender inglês sozinho, mas eu não fiz um vídeo de lançamento desse livro. Então, hoje, a gente vai falar desse livro, onde eu explico a vocês as técnicas de self-study que eu usei quando eu aprendi inglês sozinho. Eu quero mostrar pra vocês aqui o procedimento de download, porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas com dificuldades ao fazer o download do livro, ao baixar o livro. Pessoal, se eu cometer algum erro aqui, vocês me desculpem, eu não vou ter tempo de editar esse vídeo, não, beleza? Mas vamos lá. Eu vou entrar aqui no site. Pra quem não sabe, meu site é o Aquilanolasco. Vou deixar o link aí na tela, na descrição do vídeo e nos comentários. Vou entrar aqui no passo a passo com vocês, mostrar um pouquinho do site, e a gente vai estar conversando aí sobre esse livro. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou entrar aqui agora no site. Gente, já entrei, na verdade. Vocês podem ver aqui o site Aquilanolasco. E aqui vocês têm algumas abas que, se vocês clicarem, vocês vão... Tem curso de inglês. No momento, pessoal, meu curso de inglês ainda não foi lançado, mas provavelmente deve ser lançado agora semana que vem. Tudo indica que ele será lançado agora semana que vem. Então eu vou ter um vídeo de lançamento, um vídeo de explicação de como vai funcionar esse curso de aprender inglês sozinho. Mas voltando ao assunto, o site tem aqui um pouco explicando sobre meu curso. Essa descrição tá antiga, não se preocupem com essa descrição do curso online, que isso é antigo, quando eu dava aula online e aula presencial. Então pode esquecer essa parte. Essa parte de Enem 2017 também podem esquecer. O que eu quero que vocês olhem aqui nesse site, né? Vocês podem olhar a minha história, quem sou eu. Se vocês clicarem na aba, vocês vão descer lá embaixo. E aqui vai ter um pedaço da minha história. É algo só pra vocês me conhecerem. Quem não me conhece, quem não sabe quem eu sou. Gosto dessa foto aí demais. Foto lá na Islândia. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ao importante. Quando você entrar no site, independente se você está do celular ou do computador, você vai vir aqui, ó. Tem aqui Sincero do Sem Ganho, Evolução de Corpimento. E aqui tem Como Aprender Inglês Sozinho. Então um livrinho aqui, vocês estão vendo? Esse livrinho, vocês vão clicar em Download. Aí vocês vão vir aqui. Aqui está escrito Download Gratuito. Insira seu nome e e-mail para baixar o livro. Processo 100% seguro. Faltou um i aqui, né? Mas tudo bem. Vocês colocam seu nome, por exemplo. Meu nome é Aquila Nolasco. E aqui eu coloco meu e-mail. Vamos supor, aquila arroba gmail.com. Um exemplo, tá? E eu vou clicar em Fazer Downloads. Quando você clicou em Fazer Downloads dessa mensagem, o e-book será enviado para o seu e-mail. Importante. Caso você se inscreva e o e-mail não seja enviado na sua caixa de entrada, confira sua caixa de spam. Então é muito importante que vocês façam isso, viu gente? Porque teve uma par de pessoas aí que mandaram mensagem no Instagram, no e-mail, falando que não conseguiu baixar o livro. Provavelmente caiu na caixa de spam. Se não caiu na caixa de spam, pessoal, vocês vão ter que colocar outro e-mail. Mas não tem como isso acontecer. Sempre ele é enviado. Quando vocês abrirem aqui, vocês vão ver lá o e-mail. Aquila Nolasco. Aquila Nolasco, como aprender inglês sozinho. Vocês vão abrir o e-mail. E lá, vocês vão clicar aqui, ó. Clique aqui para baixar. Vai abrir uma outra aba no seu navegador. E aí, vai aparecer o livro. Tem como você salvar o livro no seu computador por aqui. Isso eu não posso ensinar a vocês porque, bom, cada um, né? Tem um computador diferente, um browser que seria o navegador. Cada um é diferente. Então vamos lá, pessoal. Você colocou seu e-mail, colocou seu nome. E agora você olhou lá no seu e-mail. Se não tiver no seu e-mail, na caixa normal, vai estar na caixa de spam. E esse é o livro. Quando você clicou ali, seu navegador vai abrir um PDF. Aqui, no caso, é o Chrome. O Chrome, né? É facinho de salvar o PDF. E vocês vão ter o livro, né? Essa foto aqui. Gosto muito dela. Foi lá na Inglaterra, quando eu morava lá. Aqui tem, primeiro, uma exerção de responsabilidade. Tem algumas questões sobre direitos autorais. E uma introdução sobre mim. Falando um pouco sobre mim. E embaixo a gente vai ter o sumário, tá, gente? Então, breve explicação aqui sobre o livro. Sobre do que se trata esse livro. Primeiro, o capítulo. Se prepare para aprender inglês sozinho. Então, aqui são alguns conceitos. Alguns princípios que eu achei necessários e fundamental se você quer aprender inglês sozinho. Então, antes de qualquer coisa, você tem que atender e entender essas questões, esses princípios, esses conceitos de que se tratam. No capítulo 6, eu mostro como que eu aprendi inglês sozinho em cinco meses. Porque isso é o importante. É vocês verem como que eu usei cada uma dessas técnicas. E aí, no capítulo 7, tem lá o exame de proficiência, né? Eu falando do exame de proficiência que eu fiz e a conclusão. Vamos só lá no final. Vocês podem ver aqui, ó. O livro, ele é totalmente interativo. Eu coloco aí, né? O texto, a explicação do conceito. E aqui tem um vídeo. Aí você pega esse link, vai lá no YouTube. Então, só clica nesse link aí, dependendo do navegador que você estiver usando. E você vai assistir esse vídeo. Quatro princípios de aprender inglês. Então, só para não ficar aquela coisa cansativa de só ler, ler, ler. É bom eu dar uma contextualizada com os vídeos que eu acho que é algo mais interessante. Pelo menos eu me imagino lendo o e-book. Eu ia gostar. Aqui é outro vídeo, né? Segredo do input. Mas vamos lá no final. No final eu quero mostrar para vocês que aqui estão, gente, todas as provas, todos os métodos, fotos de quando eu estudei inglês. Eu guardei tudo. Fiz questão de guardar tudo. Porque um dia eu sabia que eu ia poder ajudar outras pessoas, tá? Então, são fotos aqui. E olha só, minha rotina naquela época de faculdade, treino, estudo de inglês. Então, olha aí para vocês verem. Então, assim, esse livro aqui tem muito conteúdo, tem muita coisa aqui para vocês estarem aí, de fato, aprendendo inglês sozinhos. Tá, pessoal? Então, é só isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam aí no... Vamos comentar aí, vamos discutir nos comentários, qualquer dúvida, qualquer observação que vocês quiserem fazer. Me falem se vocês gostaram do livro. Me falem se vocês... Se ajudou, de fato, vocês. E em breve eu vou estar lançando, finalmente, o meu curso de como aprender inglês sozinho. Então, continuem ligados aí no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Aqui é a Aquila Nolasco. Mais uma vez, canal Sem Cérebro e Sem Ganhos. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não esqueçam de deixar um like também. E assim a gente caminha na revolução de corpo e mente. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.